O Banco Central manteve a taxa básica de juros da economia em 2% ao ano. A decisão foi tomada ontem, depois da primeira reunião do ano do Comitê de Política Monetária. A Selic serve de referência para os juros cobrados em toda a economia. Desde agosto do ano passado, o Banco Central vem mantendo a Selic em 2% ao ano, o menor patamar da história. De forma unânime, a decisão desta quarta-feira foi no mesmo sentido. Para os diretores do BC, a inflação está sendo pressionada pela alta do dólar e das commodities, que são matérias-primas exportáveis como soja e petróleo. Mas a pressão inflacionária está mais forte no curto prazo, com as projeções próximas às metas para o decorrer do ano. A Selic é o mecanismo usado pelo Banco Central para se atingir a meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional. Caso os preços subam, os juros aumentam para controlar o consumo. Já se os preços têm trajetória de queda, o Banco Central pode reduzir a Selic, favorecendo a atividade econômica. A Selic também serve como referência para o mercado e afeta o dia a dia das pessoas, sempre quando se pega um financiamento, seja para a compra da casa própria ou de um carro.